Oi M, você vai sentar assim, é? E eu vou sentar onde? Vai dar uma bagunça aí? Ô marinha! Vai para mim! Oi! Oi gente! Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô com medo! Oi M, você vai sentar? Bora, senta aí! Ô marinha! Pronto! Oi gente, ó! Vai derrubar meu prato! Ó! Olha cavalão, ó! Cavalão, né? Hummm... Cavalão na salama! Hummm! Tuscana! Calabresa! É para comer feijão aí! Gente, aqui ó! Não tem feijão não! Arroz com pirão! Ó! Gente, aqui não tá assada não, tá frita! Eu frementei ela! Tirei as pelezinhas dela, eu frementei, bem frementada! Não fui na doida não! E aí depois, sabe o que eu fiz? Critei! Só que eu não queria botar o óleo aqui não, né? Ó! Tirei! Tirei, tirei! 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 E você tá com a barriga cheia, não tá? Eu não é paixo Tá quente, viu, linda? Tá quente mesmo Mas é um pedacinho Quente mesmo, hein, ó Lá, eu pensei que era uma folha Rapaz, ele não come o arroz não, nem o feijão, mas ele só come sua carne Tá quente mesmo Tá quente mesmo Tá quente mesmo Por que você não pediu desse aqui, esse que queria arroz e feijão? Porque eu tinha certeza que se eu botasse desse aqui, ó Lá, eu vou começar Até lá gosta, gente As comidas doidas assim, ó Mas não é o que eu pergunto mesmo, você quer o quê? Quer um pirãozinho ou quer o feijão e arroz? Ela só bota dois para o arroz É a mesma coisa do arroz Arroz com feijão Tá bacana, carne, larga tudo aí, ó Tá bacana, carne, larga tudo aí, ó Tá bacana, carne, larga tudo aí, ó Eu... Muito bizarro, hein Muito bom, gente Deixa o like no canal Para o arroz com feijão Mas não é gosto de zainho Hum Olha, já tem que barril, hein Mãe, eu vou te botar aqui Amém, 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 amém. Amém, amém. 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 Como você esconde? Você fica na minha frente, não deixa eu negociar. Ficar com o meu prato bonitinho assim. E com o cabalho que fica se escondendo. Só se amostra. E com o cabalho. E com o cabalho. Gente, a pimenta. Ela não arro tanto como a casca. Deve ser aqui. Tem gente que tira, mas eu não tiro não, estou sincera Olha que ótimo da boca da gente Aqui assim, queima tudo A gente tem uns seis anos Mãe, eu não tenho seis anos, assim? Assim, ó Aí gosta, hein? Então, acabou Deus abençoe a vocês Deus abençoe a mim também Minha família, a família de vocês A família de todas Isso, né? A gente, como é que a gente fala? Ela tem bem que aprender comigo, tá vendo? Beijo de coração e tchau Até as famílias Deus abençoe a família de vocês todas, tá vendo? Não é porque ela vê, né? Aí ela aprende, né? Tchau Beijo, ó Beijo e compartilhe, gente Oi, gente, vocês que estão aí Seguindo a gente Estão me seguindo aí Vocês se inscrevam no meu canal Ô, manhã Tira, manhã Inscreva, vocês não vão perder, não Deus vai dar vocês em dobro Mais e mais e mais, tá? Tchau Beijo Tchau